Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde a gente vai tirar um caju que tem aqui, esse pé de baixo aqui, o caju dele é um caju amarelo, agora esse ano a safra foi fraquinha demais, ele foi do caju, só tem alguns ainda, mas dá para tirar para fazer o suco, convido vocês aí para apanhar o caju com a gente. Vamos para a colheita do caju? Vamos lá pessoal, pegar o caju do suco do almoço. Olha pessoal, o tamanho do caju, o caju daqui era todo assim, todo esse tamanho, agora era um ano passado deu muito caju, agora esse ano deu bem pouco, aqui a chuva foi pouco, agora não foi só aqui não, na região toda o caju foi pouco. Vamos lá pessoal, aqui pessoal, bem escondido aqui, esse já está um pouquinho menor. Esse ano para a gente encontrar um caju tem que procurar, o ano passado não, isso aqui. A gente ficou aqui embaixo, se tivesse cuidado, caia na cabeça da gente, que era muito caju ano passado. Esse ano está confiado, está confiado, está montando para outro lugar aqui. Olha pessoal, foi só tocar ele sair, tem muito, esse aqui tem calo, se encostar o dedo assim, já fica marcado. Ele tem bastante suco nesse caju, olha que lindo, olha o tamanho dele. Tem uns aqui, está cheio de maturi aqui, tem verduras, está cheio de maturi. Olha o tamanho grande daqui, nem se compara ao caju lá de cima, mas vai sair um caju pequeno, um caju vermelho. Para ver se é um caju grande. Vamos lá para o lado, bichão. Olha o bichão, vamos procurar mais, ele tem algum outro lado. Vamos dar uma voltinha por ali que a gente encontra mais. Ali tem uns dentro da folha ali, olha. Eu não sei se dá para tirar ou não. Lá em cima, olha lá em cima tem uns. Vai estar muito alto, essa vara aí não vai alcançar não. Uma do que tinha só era esse que a gente tirou hoje, mas tem bastante vezes que amanhã já está bom tirar. Esse aqui amanhã já está bom. É porque com o sol ele um instante não adoresce. Amanhã já está bom de tirar. Aqui é assim baixinho, olha no chão. Ela está no chão. Mas esse ano foi bem pouca para fazer caju. Tem outra aqui escondida. Tem mais? Segura essa aqui agora, por favor. Segura a outra aqui. É assim, olha como está grande. É porque no meio das folhas tem folha amarela. Aí o caju se esconde, a gente passa e não consegue enxergar. A cesta está bem riqueira, ela pode sair no chão. Está fora da cesta. Agora. Puxa ele assim. Foi só encostar aí. Esse aqui está bem maduro. Os que tem agora são mais verduras que já está bom para tirar amanhã pessoal. Esse foi mais um vídeo aí. O canal tirando os cajus. Esse ano, como eu já falei, o caju próximo foi pouco. Não só aqui, mas por toda a região do caju. Gostando do vídeo aí, se inscreve no canal, compartilha. Deixa aquele like e até o próximo vídeo aí. E quem gosta de caju, deixa um comentário aí. Tchau pessoal. Por favor pessoal, nos ajudem assistindo os nossos vídeos até o final. Ficaremos muito agradecidos a todos vocês. Tchau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.